Tem informação do esporte, Bruno Camarão. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou agora há pouquinho que o Mundial de Clubes de 2020, que seria realizado em dezembro no Catar, deve ser organizado em algum momento, só que do início do ano que vem, no mesmo país, a mudança já era esperada, em virtude dos impactos da pandemia do coronavírus no calendário internacional. Esta será a última edição do Mundial de Clubes neste antigo formato, que tem sete participantes, os campeões de cada continente, mais um representante do país sede, novo torneio, ainda não tem data para estrear esse novo Mundial de Clubes, com 24 times, que deveria ter a sua primeira edição no ano que vem na China, também ainda não tem data para ocorrer. Amarão, só uma pergunta, não tem chance de resolverem fazer agora em dezembro um torneio verão, para alguém do Brasil ganhar? Acho difícil, né? Seria chancelado pela FIFA, se ele houvesse, como em 2000, a referência que o Sandro Badarol está fazendo, né? Gavi Maier, você sabe ele como um São Paulino, ele não curte muito aquela campanha. A campanha do Corinthians, que foi uma bela campanha, vem sendo o Vasco da Gama nos pênaltis, na decisão daquele outro formato, né? Aquele formato acabou sendo ajustado. Eu sei o que é ter mundiais não reconhecidos. Exatamente. A Gabriela Maier não se importa muito com esse assunto, não é algo que ela está acostumada.